Meu Deus Diretamente é Restore de Lovefuck Mais uma do neguinho abençoado Mais uma do neguinho abençoado E é o Igão na voz Mais uma do neguinho abençoado DJ da Oeste no toque E aí senhor, com todo respeito eu te peço um favor Libera-me amor, toca eu sou trabalhador Mais tarde tem entrega e não posso faltar E o dinheiro de hoje vai me ajudar Sei que perante a lei eu sou todo errado A moto tá atrasada e não sou habilitador Mas bem que poderia quebrar esse galho Trabalho o mês inteiro e não sobra nenhum trocador Mas tenho consciência do que vai fazer Não tenho o que falar, melhor ficar calado Daqui pra frente vai depender de você Mas se levar minha motoca tá tirando meu trabalho Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Meu Deus Faça que libere minha motinha DJ da OS no toque Diretamente Restores Love Fuck E aí senhor Com todo o espreito eu te peço um favor Libera minha motoca eu sou trabalhador Mais tarde tem entrega e não posso faltar E o dinheiro de hoje vai me ajudar Sei que perante a lei eu sou todo errado A moto tá atrasada e não sou habilitador Mas bem que poderia quebrar esse galho Trabalho o mês inteiro e não sobra nenhum trocador Mas tenho consciência do que vai fazer Não tenho o que falar, melhor ficar calado Daqui pra frente vai depender de você Mas se levar minha motoca tá tirando meu trabalho Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Não deixa eles levar minha conquista Meu Deus Faça que libere minha motinha Oh meu Deus Como que eu vou entregar minhas marmitas Meu Deus Faça que libere minha motinha É o que eu vou entregar kit Amém.